Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Oi pessoal, como vão vocês? Espero que todos estejam super bem e hoje como prometido eu já venho falando em outros vídeos que eu ia falar sobre umas folhagens que eu já tenho um vídeo aqui no canal e vai estar um link na descrição. Então hoje eu ouvi falar das folhagens, são plantas que eu amo, sabe? E plantas que eu coleciono. É ou não é para se colecionar essas belezuras? Uma estampa é mais linda do que a outra. São 30 espécies de marantas, são chamadas de calanteia e seu nome popular é planta rezadeira, porque elas se fecham assim durante a noite, sabe? Então são plantas rezadeiras. Deve ser para agradecer a Deus por elas serem tão lindas e tão maravilhosas. São de encher os olhos, são um verdadeiro colírio para os olhos. Eu não tenho as 30 espécies, quem dera eu ter, né? Mas eu vou, cada dia eu vou conseguindo uma diferente, né? Para minha coleção. Vim mostrar as minhas, vim da dica de cultiva e eu espero que vocês gostem e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui você sempre vai ter uma amiga. Quero começar pela minha maranta, a maior que eu tenho, que é a cinza, sabe? Olha só, ela é uma muda grande. Eu já dei mudas para muitas pessoas e ela está linda em um vaso reciclável, porque aqui tudo vira vaso. Então olha só que linda. Essa é a giz, olha, ela fica assim com uma coloração meio rosada nas folhas. Bem linda. Essa daqui é uma das mais lindas que eu acho, pois é a tricolor. Por favor, vocês sabem que eu amo as plantas variegatas e essa é a mais variegata, né? Que tem. Então essa é a calântia. Olha só que planta mais linda, bem rocheada aqui nos bulbos dela. Então olha só que linda. aí eu tenho essa daqui que eu vou deixar o nome científico dela aparecendo. O nome científico não, né? Porque o nome científico é calanteia, tá? Ou maranta. Mas eu vou deixar o nome dela, que ela tem um nome engraçado, burmarkes, um negócio assim. Essa daqui, olha só que folhagem mais linda. Ela é de porte pequeno, tá? Ó, tá vindo floração. Não tem nenhuma florzinha. As flores não são muito aquelas coisas, sabe? mas ela é mais cultivada pela sua folhagem, tá? Olha só que lindíssima. Aí aqui eu tenho a conhecida como maranta pavão. Olha que pintura. Olha que linda. Aí aqui eu tenho essa que leva o nome da minha minha cidade, que é cascavel. Então essa é a amaranta cascavel. Olha que folhagem mais linda. Olha que linda. Ela é chamada de... Ah não vai focar o nome. Então essa é a calanteia. Tá aqui nessa minha boneca que eu fiz feia. mas olha que linda. Aqui eu tenho essa que ela é muito parecida com a medalhão. Eu tinha essa amaranta. Quem assistiu o meu vídeo anterior, e se você não assistiu, o link vai estar na descrição. Eu tinha a amaranta medalhão e a minha e eu perdi, tá? Essa é muito parecida com ela. Mas é... Olha que linda. Daí agora que ela começou a dar brotação, ó. E a assim pequena, ela se parece muito com a medalhão que eu perdi. que ela fica assim mais rosada, mais vermelhada. Aí eu tenho essa aqui que eu ganhei da amiga Bia. Olha, ela me trouxe ontem. Olha que lindinha. E eu descobri que essa é a amaranta acinzentada. Olha que linda. Muito lindinha mesmo, né? Aí aqui eu tenho uma que eu perdi, sabe? Que é... Tá aparecendo a foto. Gente, tem cada uma mais linda do que a outra. Aí eu tenho essa daqui, ó. Que tem essas... Essa... Esse relevo. Coisa mais linda. Ela está assim meio feia. Porque... Precisava de um outro vaso. Daí eu plantei aqui e ela já tá vindo mais bonita, ó. Tá saindo brotação. Deixa eu ver se tenho mais. Caiu aqui. Então, ela tem uma característica, né? Que todas as folhas são rocheadas atrás, né? Ó. Elas se fecham à noite. Por isso que são chamadas de plantas rezadeiras. Elas são plantas que gostam bastante de um solo rico em nutrientes. Eu adubo as minhas com torta de mamona. Coloco cinza de fogão, tá? É... E as minhas não pegam sol. Se elas pegarem sol, né? Elas vão queimar. É... Vão ficar com as folhas feias e tal, né? Mas também tem outros fatores que levam a ficar daquele jeito. Calor, falta de água, né? Então... É... Eu molho um dia sim, um dia não. Elas gostam de bastante água. De bastante umidade. E eu tenho certeza, se vocês tiverem uma, deixa qualquer canto mais bonito. Porque são lindas, né? Então, tem esta que tá aparecendo no vídeo. É a zebrina, né? Ela é muito popular. Mas eu ainda não tenho. Mas quando eu achar, eu certamente vou mostrar pra vocês. É... Eu espero adquirir essa belezura aqui. Eu me apaixonei. Olha só que linda! Então, pessoal. Fiquem todos com Deus. Beijos da Cris. Até o próximo vídeo. E fui!